Fala pessoal, fala alpinista da comunidade altitude, hoje o tema é tenso, hoje o tema é forte, vou anotar aqui, forte. Se prepare, prepare o seu caderno, prepare a sua anotação, feche a porta do quarto, cancela toda a distração que você pode cancelar nesse momento. Se você está com a televisão ligada, desliga a televisão, se tem alguém aí perto de você e você quiser ir para um lugar mais isolado, faça isso, porque essa live vai ser transformadora, o tema como descobrir defeitos terríveis em si mesmo e corrigi-los rápido, como se tornar um radar de defeitos tenebrosos, de falhas terríveis, de defeitos no caráter que você tem e você não sabe. E apesar de eles serem detectáveis para as outras pessoas, elas serem muito visíveis para as pessoas que te cercam, muitas vezes elas são imperceptíveis para você mesmo. E hoje eu quero ensinar uma estratégia para tirar você desse buraco negro de não ver as falhas que você mesmo tem. Você que está chegando na live agora, vai deixando aí no chat, eu não vou interagir com vocês no chat hoje, porque eu estou com várias anotações abertas, porque hoje o assunto é sério e eu não quero me distrair. Como normalmente eu faço nas superlives, vão ter superlives que eu vou fazer mais, engajando mais com vocês, conversando no chat e vai ter algumas que eu vou levar mais a sério, passando conteúdo para você e aí eu deixo para depois ler os comentários de vocês lá no grupo do Telegram ou aqui mesmo no YouTube ou lá na Comunidade Altitude para você que é membro da comunidade. Então vamos lá. Esse texto aqui é o texto que já me apavorou, já me assustou muitas vezes e ele me assusta até hoje. Na verdade não é que ele me assusta, mas ele me dá temor. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vai chegar o grande dia em que nós daremos contas de cada ato, de cada palavra, de cada pensamento, de cada negligência que nós cometemos aqui na Terra. E eu sempre penso o seguinte, se eu vai chegar esse tempo, se esse tempo que é o grande dia do julgamento chegar, por que eu não me esforço para me policiar agora, para melhorar agora, para abandonar alguns pecados, para tentar com a ajuda de Deus, é claro, e com a ajuda das pessoas que me cercam, sanar algumas falhas que eu tenho, corrigir algumas falhas que eu tenho nesse processo da jornada cristã, da santificação, do crescimento espiritual. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá gente? Então preparem o seu caderno, preparem as anotações, o tema vai ser tenso, mas profundamente edificante. Vamos lá então, deixa eu puxar aqui, limpar a tela. Deixa eu contar um negócio para vocês. Quando eu descobri o quanto de falha eu tinha, eu fiquei apavorado. Isso, o auge dessa situação em que eu falei assim, gente, eu sou realmente pecador, eu sou realmente cheio de falha e defeito, mas é agora que eu estou me dando conta. Foi lendo esse livro aqui do C.S. Lewis, Como Ser Um Cristão. Até quero já recomendar aqui para você, não se preocupe que lá no PDF dá aula, o material de apoio também, vou anotar as sugestões que eu vou dar para você lá. E eu comprei esse livrinho, comecei a ler e esse capítulo especialmente, não sei se você consegue ver aqui, eu vou ler para você, que é o perigo de apontar falhas nos outros, na página 31. Só esse capítulo, que ele deve ser um capítulo de cinco páginas, ele valeu o valor do livro. E foi onde eu entrei num estado até de apavoramento, porque eu percebi, ou pelo menos eu tive a consciência de que provavelmente tem muitos pecados e falhas que eu tenho e que eu ainda não sei, que para mim são imperceptíveis, mas que as pessoas ao meu redor sabem que eu tenho. E eu vou contar para você como é que eu desenvolvi, como é que eu descobri uma estratégia para identificar essas falhas e poder melhorar, tá bom? Antes de eu ir para frente, eu quero compartilhar mais um versículo com você. Eu vou abrir a Bíblia aqui, você acha que você está conseguindo ver? Vou digitar aqui em cima, que é Mateus 7,5, que diz assim, Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Hoje é o dia que você vai aprender a parar de olhar para o outro e a olhar para você mesmo, tá? Há muitas vezes fazer você parar de tentar tirar o cisco do olho de todo mundo e tentar olhar para si mesmo no processo genuíno e interessado de melhoria, de santificação e passar a abandonar algumas práticas, algumas falhas e para isso nós precisamos saber quais são essas falhas. Beleza, primeira coisa, eu quero dizer uma primeira lição para você que é o seguinte, tá? Deixa eu dar aqui a primeira lição para você, que é o seguinte, compre o maior espelho que você puder. O maior objeto que deve ter na sua casa não é a sua cama, não é a sua televisão, não é a sua geladeira, o maior objeto que você deve ter na sua casa é o espelho, o espelho é o maior objeto da sua vida. E é claro que o espelho, não estou falando de um espelho literal, mas isso é uma metáfora para que você pare de olhar para os outros e passe a criar o hábito de olhar para si mesmo, de olhar no espelho, de se olhar no espelho. Todos nós, todos nós, vou anotar aqui, eu vou anotando, você pode vir anotando comigo, todos nós conhecemos pessoas difíceis. Gente, eu posso aqui dar vários exemplos de pessoas difíceis que eu conheço. Você também, eu recebo lá no meu Instagram perguntas e normalmente essas perguntas remetem a uma sogra encherida, a uma cunhada invejosa, a um vizinho arrogante, a um professor chato, a um irmão da igreja que é pidecheiro, a um pastor, a um líder que é ditatorial, a um líder religioso que se acha maior do que as outras pessoas, a um patrão que fica pisando nos outros, ou a um primo mentiroso. Todos nós conhecemos pessoas difíceis, todos nós conhecemos pessoas defeituosas. E escreva aí no chat se você concorda comigo. É, Ramon, de fato eu sou rodeado por pessoas que têm problemas. Eu mesmo, já contei aqui para vocês que eu já passei diversos problemas com vizinhos meus, tanto no lugar que eu morava, que era um apartamento, e a gente teve muito atrito, assim. E eu considerava aquela vizinha, assim, uma vizinha, uma mulher, muito problemática, muito chata. E todos nós podemos ter pessoas que nós conhecemos assim, né? E aí, muitas vezes, alguém pode vir para você e falar assim, fazer a seguinte pergunta. Por que você não tenta avisar a pessoa? Já passou a... opa, deixa eu só arrumar aqui. Já aconteceu de você achar um defeito em alguém, você tentar avisar a pessoa? Você tentar alertar a pessoa? Olha, fulano, para de ser assim, para de ser assado, para de ser assim, para de ser assado. Fulano, pelo amor de Deus! E aí, se alguém pergunta, você já tentou avisar aquela sua cunhada? Você já tentou falar com a sua sogra? Aí você dá aquela suspirada boa e você diz assim, com certeza, é tudo o que eu faço, né? Tudo o que eu faço é tentar avisar as pessoas das falhas dela, né? Tudo o que eu faço é... Eu estou cansado, né? Eu recebo muitos relatos de maridos, de mulheres, falando isso. Eu estou cansado de avisar o meu esposo, estou cansado de tentar melhorar o meu esposo, eu estou cansado de fazer isso. E, de fato, isso traz uma tristeza, traz um desgaste quando você tenta avisar a pessoa da falha dela e ela não aceita. Então, de uma certa forma, você enxerga as coisas como Deus. Você consegue ter uma visão de como Deus vê os homens. Enquanto você enxerga, na verdade, as pessoas, Deus está enxergando todo mundo. E tudo o que Deus enxerga, eu vou escrever algumas falhas aqui. Tudo o que Deus enxerga é fofoca, é inveja, é ira, é mentira, é sarcasmo, sarcasmo, é falta de, vamos colocar, desonestidade, orgulho, soberba, que mais? Falta de compromisso, pessoa que não tem palavra, complexos, complexos de inferioridade e tudo mais, enfim, etc, etc, etc. Gente, isso tudo aqui é o que Deus vê lá de cima. E, de certa forma, você consegue ter essa visão. Você consegue enxergar essas coisas nas pessoas. Você consegue enxergar uma pessoa fofoqueira. Você consegue enxergar aquele teu parente, aquele teu amigo que é invejoso, que já falou mal de você por alguma conquista sua, por algo que você tem ou que você é. Você consegue identificar alguém que perde paciência, que é impaciente, alguém que se ira com facilidade. Você consegue identificar pessoas que você conhece que é mentiroso, ou pessoas que são sarcásticas, irônicas. Você consegue identificar uma sogra enxerida, uma cunhada enxerida que fica se metendo no seu casamento, no seu relacionamento ou na sua vida. O problema não são as pessoas que você vê. O problema é a pessoa que você não vê. E aí eu quero que vocês escrevam no chat aí. Vou dar uma esperadinha enquanto eu tomo água. Qual é a pessoa que você não vê? Qual é a única pessoa que você não consegue enxergar? Vamos lá, vamos lá. Escreva aí no chat, escreva aí no chat. Escreva no bate-papo aí. Qual é a única pessoa que você não consegue enxergar? Será que é a sua sogra? Será que é o seu pai? Será que é a sua mãe? Será que é a sua prima? Será que é o seu vizinho? Além de todas essas pessoas que você conhece, que são insuportáveis, que são difíceis de conviver, que são pessoas problemáticas, tem uma única pessoa que você não consegue ver, que é você mesmo. Você mesmo. Todos nós temos falhas. Você tem falha. O fato é que você consegue enxergar as falhas dos outros, mas da sua ótica, do seu ponto de vista, você não consegue com que sua visão faça uma curva e se volte para você mesmo. Por isso que o maior objeto, metaforicamente falando, da sua vida deve ser o espelho. Porque você deve se enxergar todos os dias. Porque você é a pessoa mais difícil de se enxergar. Da sua ótica, do seu ponto de vista, é muito mais fácil enxergar os outros. Mas o único que tem esse direito de enxergar os outros, do seu ponto de vista perfeito, é Deus. No nosso caso, nós temos que primeiramente olhar para nós, olhar para a trave que está no nosso olho. E quando a gente trata de identificar uma falha, todo mundo já falou isso. Ah, eu sei. Confere aí comigo no bate-papo, vê se você já disse isso. Eu sei que tenho falha. Ou não sou perfeito. Ou foi assim que Deus me fez. Eu já usei essa desculpa quantas vezes, gente. Vou colocar maior aqui. Quantas vezes eu já usei essa desculpa aqui. Nós sabemos que nós temos falha, mas nós não somos capazes de identificar com exatidão quais são as nossas falhas. Nós não somos capazes de ter uma boa, como se diz, uma boa explicação, uma explicação muito específica de onde nós somos falhos e como nós falhamos, quais são os nossos defeitos. Nós normalmente, como um processo de fuga, nós tentamos levar para o campo genérico, para o campo mais amplo, mais geral. E dizer assim, assim como todo mundo, eu tenho defeito. Só que você não consegue fazer como você faz com o outro. Dizer assim, aquela pessoa é fofoqueira, essa pessoa é mentirosa, essa pessoa aqui é enxerida. Não, quando é você, você diz apenas que tem falha. Mas você não é capaz de dizer, eu sou uma pessoa invejosa. Ontem, às 4h40 da tarde, eu falei uma palavra contra fulano porque eu sinto inveja daquela pessoa. Você não é capaz de dizer isso a Deus e você não é capaz de dizer isso a ninguém. Inclusive, você não é capaz de dizer isso a você mesmo. E essa situação é muito perigosa. Por quê? Porque nós prestaremos conta, como diz Paulo lá em Romanos 14, nós prestaremos conta de cada defeito, de cada pecado, de cada falha cometida, de cada pecado não arrependido. Portanto, nós precisamos trabalhar para identificar as falhas na nossa vida. Então, as pessoas dizem, esse é o meu jeito, é assim que Deus me criou. Ah, eu sou chato, eu sou soberbo, eu sou... Não, 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 não. Não, 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 não. Pare de usar esse tipo de desculpa. E essa é a maior diferença entre a ótica de Deus e a minha ótica. Olha só. Eu, Deus, vê o caráter de todos. Olha só agora. Eu vejo o de todos, exceto o meu. Eu aprendi essa frase com o C.S. Lewis. Presta atenção. Anota essa frase. Vou dar uns 10 segundinhos aí em cima dessa frase para você anotar. Deus vê o caráter. Deus vê as falhas. Deus vê os pecados. Deus vê a alma. Os olhos do Senhor atravessam a tudo e a todos. Eu vejo o caráter de todos. No sentido de que eu vejo facilmente as falhas das pessoas. Exceto o meu caráter. Exceto a minha falha. Então, do meu ponto de vista, aqui estou eu e aqui está o mundo. Do meu ponto de vista, eu consigo enxergar a falha de todo mundo. Mas eu não consigo com que a minha visão faça uma curva. Por isso que eu preciso de um grandissíssimo espelho. e aí eu quero chegar no momento que me apavorou muito quando eu descobri isso. Porque as falhas são como o mau hálito. As falhas são como o mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. Você já conversou com alguém que tem mau hálito? E a pessoa não sabe que está com mau hálito? E você tenta de todas as formas avisar a pessoa, mas você não quer ser indelicado. E você se afasta e você baixa a cabeça. E você não consegue dizer que a pessoa está com mau hálito. Normalmente, a pessoa que está com mau hálito numa rodinha de amigos é a única que não aceita o chiclete. Essa é a piada. Todo mundo está mascando chicletes e aquele que tem mau hálito não gosta de chiclete. Ah, não, não. Estou bem. Eu não quero chicletes. E assim somos nós quando temos as nossas falhas. É assim que nós agimos em relação às nossas falhas. As nossas falhas são exatamente assim. O mau hálito é uma metáfora para a sua falha. Você tem que aprender a dizer assim Eu tenho mau hálito. Só não sabia. e o mau hálito aqui não é mau hálito mas é falhas. Eu tenho falhas que eu não sei e todo mundo sabe. As pessoas conversam sobre essas falhas. As pessoas conversam sobre essa minha personalidade. Sobre aquele dia que eu falhei com elas. Elas conversam entre si assim como você juntamente com outras pessoas conversam sobre alguém. não pense que você é a única pessoa que ninguém nota. Não pense que você é a única pessoa cujas falhas estão ocultas dos outros. Não, não, não. Você também é observado. E aí você pode até dizer assim você vai fazer aquela pergunta famosa pergunta Ok Ramon eu entendi eu tenho mau hálito então eu tenho falha eu tenho defeito eu tenho problema. Por que que as pessoas não me avisam? Por que que elas não me avisam? Pelo mesmo motivo que na verdade você avisa as pessoas as pessoas também te avisam é o mesmo motivo mas o mesmo motivo de você não escutar as pessoas e as pessoas não te escutarem é o fato de você também não escutar as pessoas assim como você tenta apontar a falha das pessoas e assim fulano você é mentiroso você é invejoso e a pessoa não aceita você fica até mal humorado com a pessoa porque você está apontando uma falha que é visível todo mundo está vendo mas a pessoa não aceita da mesma forma as pessoas estão apontando falhas em você e você também não aceita ou seja você não pode ser a única pessoa do mundo que nunca teve mal hálito você não pode ser a única pessoa do mundo que nunca teve portanto as pessoas também estão cansadas de avisar você se você está cansado eu vou escrever essa frase aqui é isso gente eu falei que ia ser duro essa live de hoje mas nós estamos aqui eu construí a altitude essa comunidade para promover o crescimento o seu crescimento e é melhor você escutar aqui de mim e melhorar e mudar de vida para quando você se relacionar com as pessoas que você ama ou seja ter uma sabedoria maior e acredite as pessoas tentaram te avisar de todas as formas que você de suas falhas elas tentam te avisar mas aí vem a grande frase mas assim como você às vezes se frustra de ficar avisando alguém da falha dela provavelmente há pessoas cansadas de ficar de ficar te avisando e quem sabe algumas delas até já passaram pela sua vida e foram embora porque não aguentaram seus erros e as suas falhas e é isso que me apavorou quando eu li isso no livro aqui do CS Livres da mesma forma como eu me frustro como eu chego a respirar fundo quando eu tento falar pra alguém que alguém é falho que alguém falhou comigo você errou comigo você deixou um furo comigo você sempre fulano você sempre erra nesse mesmo erro você sempre erra nesse mesmo pecado isso aqui é uma falha no teu caráter isso é um defeito da tua personalidade não querendo entrar aqui na etimologia e nos termos técnicos gente mas da mesma forma como você pode estar cansado suspirando de avisar alguém há pessoas nesse momento que podem estar cansadas cansadas de te avisar e uma forma isso gente eu quero compartilhar com vocês porque isso isso foi estarrecedor pra mim foi angustiante pra mim saber disso porque quando eu me dei conta do que eu li nesse capítulo o capítulo perigo de apontar falhas nos outros na página 31 quando eu me dei conta disso eu parei pra relembrar quantas pessoas eu parei pra lembrar a minha esposa quantas vezes ela já me avisou ela já foi mal humorada comigo em alguma situação ela já implicou comigo em alguma situação e na verdade não era uma implicância dela não era um mal humor dela não era nada disso era ela me avisando de uma falha que eu tinha que é uma falha recorrente eu tinha um problema de não saber escutar as pessoas eu já compartilhei aqui com vocês e na comunidade altitude eu compartilho todos os meus defeitos que eu que eu consigo consiga perceber eu não escondo nada as minhas aulas vão ser a abertura da minha vida pra vocês de forma eu explicar como que eu resolvo como que eu me melhoro como que eu me coloco num estado de crescimento saudável espiritual em todas as áreas da minha vida e aí eu passei a perceber eu tinha problema de escutar as pessoas eu não escutava a opinião dela e ela repetidamente falava isso pra mim até que eu me toquei que eu de fato tinha esse problema o meu irmão falava muito isso pra mim quando tu fala muito mas tu não escuta quando as pessoas falam o meu cunhado já falou isso pra mim o meu pai já falou isso pra mim só que eu enxergava isso como uma chatice das pessoas como um mau humor das pessoas como uma implicância da parte das pessoas aí eu passei a perceber o seguinte eu passei a prestar atenção vai anotando aí vai anotando aí hoje tá forte o negócio mas é pro nosso bem preste atenção na implicância das pessoas preste atenção no mau humor recorrente do seu marido ou da sua esposa preste atenção na chatice preste atenção na tristeza preste atenção na frustração em algumas situações em que as pessoas não conseguiram te convencer de alguma falha como que você percebe isso? preste atenção como que você percebe isso? tem uma frase muito interessante que eu ouvi um tempo atrás que é o seguinte se alguém te chama de cavalo provavelmente essa pessoa isso significa uma crítica isso pode significar uma inveja uma crítica uma pessoa só falou que você é um cavalo se três pessoas falaram que você é um cavalo isso pode ser um complô isso pode ser um grupo de pessoas tentando te destruir isso pode ser um grupo que discorda de você agora se dez pessoas incluindo seus familiares as pessoas que amam você chamam você de cavalo então compra ferradura porque provavelmente você é isso mesmo Ramon como é que eu identifico uma falha na minha vida Ramon como é que Ramon eu não quero errar dessa forma eu fiquei apavorado porque eu passei a perceber pessoas quando elas falavam coisas incomum a meu respeito quando eu ia na igreja e falava assim Ramon tu não gosta de escutar as pessoas quando a minha esposa falava olha eu dei uma opinião mas tu não me escutou quando o meu irmão fala Ramon eu te dei uma dica lá e tu não seguiu tu não seguiu esse conselho tu tem o ouvido fechado tu acha que tu está sempre certo quando eu passei a escutar isso de muitas pessoas eu caí em mim de que essa era uma falha minha isso não era implicância das pessoas isso não era um problema das pessoas não era que as pessoas eram chatas não era que elas eram mal humoradas não era que elas eram chatas elas eram frustradas ou que eu tinha um complexo de inferioridade ou porque elas não eram humildes comigo mas eram porque elas estavam tentando me avisar que eu tinha mau hálito nesse aspecto da minha vida e eu não sabia e quando eu cheguei nesse ponto eu até quero compartilhar com vocês em outubro do ano passado eu tenho um caderno aqui eu comprei um caderno até de uma cor diferente a minha esposa até ri desse caderno porque é um caderno meio roxinho meio rosinha e eu que sempre gosto de coisa preto preto e branco eu gosto de neutro assim né eu comprei esse caderno rosa pra ser um caderno aonde eu iria anotar coisas importantes da minha vida e aí o que que eu fiz vou mostrar pra você claro que eu vou eu vou tentar tampar aqui as outras partes porque são é um caderno meu de oração diário onde eu anoto a lista de oração e tudo mais deve ter até nome de pessoas aqui mas eu em vermelho eu passei a anotar pecados falhas defeitos defeitos que eu encontrei em mim mesmo defeitos de outubro pra cá de 2019 a gente já tá em 2020 já no final do ano de 2020 há um ano pra cá eu venho anotando coisas que as pessoas já se repetiram sobre falhas a meu a meu respeito não é a pessoa vai dizer assim Ramon tem essa falha não é assim tão claro as pessoas vão ficar incomodadas elas vão ficar frustradas com você elas vão às vezes virar as costas e vai parecer algum tipo de impaciência mas muitas dessas desses sentimentos e dessas situações eu vejo como Deus te avisando dizendo meu filho esse é o espelho isso que as pessoas estão fazendo é apontar falhas pra que você melhore sou eu apontando falhas em você pra que quando chegar o grande dia do julgamento você esteja coberto pelo sangue que você esteja tem entrado num processo de melhoria de santificação rumo a perfeição que é Cristo nosso modelo você realmente cumpriu a sua jornada você lutou contra o pecado você trabalhou para realmente ser um cristão que melhore a cada dia e que um dia nenhum dia seja desperdiçado é isso que eu quero ouvir do meu senhor que eu fui fiel em tudo aquilo que ele colocou na minha mão então eu passei a notar minhas falhas e a orar diariamente sobre essas falhas e eu sou muito específico essa é uma das coisas que eu aprendi a ser não é dizer ai senhor perdoa todos os meus pecados não é é dizer assim senhor terça-feira as três da tarde eu estava conversando com uma pessoa e eu contei uma mentira e eu exagerei e eu fiz uma fofoca eu falei de fulano e eu só falei de fulano porque eu tenho inveja de fulano eu falei mal do fulano não é porque fulano errou porque fulano merecia aquilo que eu estava falando mas porque eu tenho inveja do fulano por favor me liberta desse erro uma outra coisa que você pode também colocar em prática é pegar a sua lista de falhas e compartilhar com alguém que você ama e pedir oração e que vocês orem juntos é muito fácil fazer isso num casamento homem e mulher que já tem uma certa intimidade você compartilhar que você percebeu uma falha que você precisa de oração ou se você tem vergonha de fazer isso com a sua esposa e com seu esposo procure na igreja algum conselheiro de confiança sua que possa orar com você sobre esse tema sobre esse defeito sobre essa falha mas o que você deve parar de fazer aquilo que você deve evitar de fazer daqui pra frente sob o risco de agora conscientemente estar fazendo isso e um dia ter que prestar a conta a Deus por não ter me dado ouvidos é ignorar o fato de que você tem pecado de que você tem falha de que você precisa levar a sua vida diariamente pra o Senhor muita gente me pergunta faz esse tipo de pergunta Ramon qual é o segredo do crescimento vamos adicionar espiritual qual é o segredo do crescimento espiritual isso aqui gente na verdade a gente vai abordar essa resposta vai vai trazer muitas aulas a gente vai abordar muitas aulas sobre crescimento espiritual mas hoje eu posso compartilhar um caminho com vocês que é parar de tentar melhorar as pessoas e melhorar a si mesmo colocar aqui melhore a si mesmo quando você parar de tentar melhorar todo mundo ao seu redor vai sobrar muito tempo pra você se auto examinar pra você se auto avaliar e pra você poder melhorar a cada dia e uma outra frase do C.S. Lewis que eu até vou escrever agora numa cor diferente vou escrever em vermelho que eu adoro essa frase de todas as pessoas inadequadas em sua casa e em seu trabalho existe apenas uma que você pode melhorar frase do Lewis de todas as pessoas frustradas de todas as pessoas problemáticas de todas as pessoas complexadas de todas as pessoas cheias de defeito cheias de defeito que você conhece ao seu redor que você reclama pro seu pastor que você reclama pro seu marido que você reclama pra si mesmo dessa pessoa que você xinga que você roga praga pra essas pessoas às vezes deseja até o mal existe apenas uma que é sua responsabilidade mudar transformar e corrigir que é você mesmo portanto eu passo a entender versículos como esse que eu vou colocar pra vocês não julguem e vocês não serão julgados isso não quer dizer que nós não vamos avaliar os frutos das pessoas que nós não vamos tentar identificar quem são essas pessoas mas eu não vou condená-las a gente já falou na semana passada sobre o círculo de ouro dos relacionamentos não tem nada a ver com avaliar as pessoas mas tem a ver com em vez de eu julgar alguém eu começo primeiro a me julgar eu começo primeiro a olhar pro maior objeto que deve haver na minha vida na minha casa que é o espelho um outro versículo bíblico muito interessante estou passando pra vocês refletirem nos seus devocionais nessa semana até semana que vem quando a gente mudar o assunto mas cada super live procure meditar em cada texto que eu passo aqui pra vocês mas prove cada um a sua própria obra não a obra do outro a sua própria obra então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outra prova você a sua vida a sua obra prove você o seu próprio caráter a sua personalidade tem uma frase e essa frase é minha pelo menos eu sou uma pessoa que escreve muitas frases então talvez você encontre alguma outra frase que você deve ter ouvido alguma coisa parecida em algum lugar mas as minhas frases todas eu escrevo do zero então as vezes eu coloco alguma frase lá no instagram o pessoal ah isso aqui o meu pastor pregou isso essa semana pode ter certeza que eu não escutei essa frase do seu pastor porque eu escrevo as frases do zero mas pode ser que Deus esteja ministrando na sua vida aquele tema e aí Deus usa várias pessoas pra falar a mesma coisa e uma frase que eu eu faço as frases pra mim mesmo primeiramente uma frase que me toca muito é essa aqui se ninguém presta pra alguém quem não presta é o alguém eu trago essa frase pra mim mesmo porque se eu me colocar numa posição em que todo mundo tem defeito em que todo mundo é falho em que todo mundo é ruim em que todo mundo tem que melhorar menos eu quem não presta sou eu mesmo se você conhece alguém que está sempre falando mal dos outros quem não presta é aquela pessoa aliás sem Cristo se não é Cristo cobrindo ninguém presta se não é o sangue de Cristo cobrindo não há ninguém bom não há ninguém que não esteja em pecado deixa eu ver se eu acho aqui tem um versículo que Paulo vai falar Romanos 3,9 olha só que interessante as vezes a gente fica achando que nós temos vantagens por serem filhos sermos filhos de Deus assim como os judeus se achavam que tinham vantagem sobre os gentios aí Paulo vem falar que se conclui deixa eu aumentar aqui temos nós alguma vantagem tem algum de nós aqui que tem alguma vantagem que é melhor que é mais perfeito que é não de forma nenhuma pois já temos demonstrado que todos tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado ninguém está livre da maldição do pecado ninguém está livre ninguém é a prova de defeitos ninguém é a prova de falhas ninguém é a prova ninguém é a prova de falhas todos falham deixa eu ver aqui se Jesus tem mais uma que esse aqui eu acho que eu abri ó olha só esse versículo aqui esse texto de Paulo eu vou encerrar com ele anota aí 1 Coríntios 4,5 diz assim portanto não julguem nada deixa eu colocar em em preto porque daí eu consigo passar o lapisinho vermelho portanto não julguem nada só um minutinho isso não julguem nada antes do tempo antes da hora devida espere até que o Senhor venha ele trará trará a luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações nessa ocasião cada um receberá de Deus a sua aprovação ou seja não se preocupa com a intenção não se preocupa com a falha não se preocupa com os atos do outro vai chegar um tempo tem a hora devida em que Jesus vai revelar os corações de todos e é onde cada um receberá a sua devida medida o seu devido julgamento de suas obras não é agora por isso que não é agora que você tem que ficar avaliando e examinando os outros e esquecendo de avaliar-se a si mesmo não é agora que você tem que ficar sem um espelho dentro da sua casa não, não agora é a hora de você focar em você mesmo cada um cada um ninguém ficará de fora um livro que eu quero compartilhar com vocês além gente eu estou interrompendo porque senão a aula vai ficar duas, três horas e eu vou tentar manter sempre menos de uma hora para ficar bem prático eu preciso recomendar esse livro para vocês que é como ser um cristão e eu quero recomendar outro livro que vai estar aí na tela que é o ego transformado está aqui o ego transformado na verdade esse é um livro do Timothy Keller eu preciso ser sincero com vocês eu já me comprometi com vocês e na comunidade altitude para quem é membro aí da comunidade a recomendar somente livros que eu li tá bom como foi o caso aqui do como ser um cristão eu gosto de compartilhar na minha vida daquilo que eu vivi e apresentar para você algo que eu possa ter experiência válida para compartilhar o ego transformado eu não li ainda tá na minha top da lista de leitura mas eu só estou recomendando a vocês porque pessoas de confiança minha pessoas que eu admiro tanto mentores como pessoas que eu conheço nacionalmente dentro dos círculos cristãos leram esse livro do Timothy Keller e clamaram para que eu lesse e indicaram me falaram para eu indicar para todo mundo que fala sobre o tratamento do ego o que é o ego como tratar o ego algumas percepções sobre o ego como ter o ego transformado e esse livro ele tem tudo a ver com a aula de hoje portanto compre esses dois livrinhos o do C.S. Lewis é um livrinho fininho pequenininho tá aqui na minha mão o ego transformado parece que também é um livro pequeno e eu quero recomendar a você antes de me despedir eu quero antes de encerrar dar duas recomendações e falar da comunidade altitude para você que está interessado e me mandando e-mail sobre a comunidade altitude primeiro que você assista as super lives 011 e 012 que fala sobre controle emocional por que? principalmente na 12 a gente vai falar muito sobre a questão familiar sobre como você deve ter os ouvidos abertos para as emoções dos seus familiares e tem um pouco a ver com o que nós falamos hoje porque muito do atrito que tem na tua família pode estar sendo causado por você mesmo você não sabe você não se toca nisso isso é muito importante você vê a aula principalmente a aula 12 e agora sobre a comunidade altitude nós já temos a data da primeira da abertura a gente vai abrir não nessa quinta-feira na outra quinta-feira deixa eu ver se eu consigo pegar a data aqui no meu celular o dia para você já ficar ciente vai ser só um minutinho gente vai ser dia 2 de outubro não 2 de outubro não minto é numa quinta-feira abertura vai ser no dia 1 de outubro 1 de outubro vai ser a abertura olha só 1 de outubro 1 de outubro de 2010 foi o dia que eu inaugurei a blueberry a minha agência digital em 2010 1 de outubro de 2020 a gente vai inaugurar a primeira turma da altitude então vou colocar aqui então 1 do 10 de 2020 e provavelmente vai ficar aberto apenas algumas horas no máximo dias 2 ou 3 dias provavelmente porque porque a gente já tem mais ou menos a quantidade de pessoas suficiente para a primeira turma que vai ser limitada Ramon o que que é a comunidade altitude deixa eu entrar aqui para falar para vocês e mostrar a comunidade altitude nada mais é do que o ambiente perfeito para o seu crescimento pessoal espiritual enfim você que tem me acompanhado aqui nas super lives você sabe que eu tenho compartilhado aulas fruto de 20 anos que eu passei estudando andando com mentores com grandes escritores grandes empreendedores e eu decidi colocar todo esse conhecimento na comunidade altitude e formar uma comunidade onde eu pudesse reunir as pessoas que querem ser mentoreadas por mim então só para mostrar para você você está vendo aí na tela nós já temos praticamente a plataforma já está criada você já pode ver que já tem várias aulas aqui a gente está terminando os últimos ajustes para você poder deixa eu só dar um mute aqui para você poder começar a estudar comigo todas essas técnicas essas estratégias esses conteúdos que eu aprendi que me levaram a ter a minha vida transformada minha rotina transformada dicas de produtividade de crescimento de gestão do tempo de estudo de assimilação de conhecimento de princípios para a vida de princípios práticos de sabedoria inteligência para o seu dia a dia enfim gente é uma série de conteúdos que você vai encontrar na altitude a gente vai abrir então dia 1 do 10 possivelmente dia 1 do 10 então na super live do dia 1 de 10 agora de outubro não sei quando você está vendo essa aula na altitude mas hoje essa aula que está inaugurando está avisando pela primeira vez a data então fiquem preparados é isso aí gente vamos buscar nos corrigir identificar as falhas em nós mesmos buscar em oração buscar ler livros sobre isso para que nós possamos melhorar e nos tornarmos melhores cristãos e filhos de Deus a cada dia nesse processo nessa jornada na nossa efêmera passagem aqui pela terra que Deus abençoe vocês compartilhe essa live com alguém não esquece de me ajudar nisso de compartilhar com quem está precisando escutar essa live um grande abraço e até a super live da semana que vem que vem e aí que vem